No século XIX, a relação sexual era muito arriscada e perigosa. Isso porque as doenças venéreas estavam por todos os lados e não existiam muitos meios de proteção como existem hoje. Apesar de terem a concepção de relações íntimas com uma única finalidade que é a procriação, os vitorianos não adotaram muito essa ideia. Já a mulher da era vitoriana era definida como fria, extremamente puritana e sem total autonomia sobre sua vida amorosa. Mas estamos muito enganados em pensar assim. E hoje você vai saber o porquê. Sejam bem-vindos ao canal Segredos da Humanidade. Hoje vou te mostrar 5 provas que as mulheres eram devassas na era vitoriana. Mas antes queria pedir o seu apoio ao nosso canal, se inscrevendo e deixando o seu like pra nos ajudar e nos motivar a trazer mais vídeos incríveis como esse. Agora sem mais delongas, vamos ao vídeo. Talvez o argumento mais forte contra todos os vitorianos serem puritanos é que a mulher que deu nome à época estava longe de ser puritana. Na verdade, a rainha Vitória era o contrário das crenças populares. Uma senhora apaixonada. Vitória casou-se com seu primo alemão, príncipe Albert, quando ela tinha apenas 20 anos de idade. Quase certamente ela era virgem no dia do casamento. Mas como seus próprios escritos revelam, a rainha recuperou o tempo perdido. Em cartas para amigos próximos e parentes, ela entrou em detalhes sobre sua vida de casada, escrevendo sobre sua noite de núpcias. Vitória disse a seu amigo, o ex-primeiro-ministro Lorde Melbourne, Foi uma experiência gratificante e desconcertante. Eu nunca, nunca passei uma noite assim. Seu amor e afeto excessivos me deram sentimentos de amor celestial e felicidade. Tais intimidades explicitamente reveladas eram consideradas um escândalo para a época. E explica muito bem o porquê a rainha acabou tendo nove filhos. Na Grã-Bretanha, pelo menos, os casais deveriam seguir o exemplo de sua rainha e ver as relações conjugais no quarto não apenas como uma tarefa, mas como uma fonte de prazer. Para isso, não cabia o papel exclusivamente ao homem ser o condutor durante o sexo. A mulher tinha um papel fundamental na intimidade dentro da instituição do casamento. Literaturas da época deixavam claro que não deveria haver reservas privadas na noite de núpcias e cada um deve permitir que sua alma seja tão aberta quanto seus braços. Notavelmente, o ônus não era apenas sobre as mulheres se colocarem à disposição de seus maridos. Os homens também eram regularmente aconselhados de seus deveres para com suas esposas. Havia uma razão pela qual os casais deveriam estar entusiasmados na cama. Como incentivava o best-seller, um guia infalível para pessoas casadas e solteiras. O guia também alertava sobre relações conjugais preguiçosas e não entusiasmadas. Provavelmente, produziria crianças fracas e doentes. Durante toda a era vitoriana, as mulheres ou pelo menos as mulheres da classe média e alta deveriam agir e se comportar como damas. Isso significava que mesmo que elas usufruíssem de uma vida saudável e aventureira no quarto com seus maridos, elas eram fortemente desencorajadas de falar sobre sua intimidade em uma sociedade cheia de pudores. Mesmo entre amigos próximos, o tema conhecimento carnal era estritamente tabu. Deste necessário dizer então que qualquer mulher que fosse pega lendo ou vendo coisas eróticas seria alvo de fofocas escandalosas, bem como socialmente evitada. Mas havia maneiras de contornar isso. A partir de meados do século XIX, um certo tipo de livro começou a aparecer nas estantes de senhoras alfabetizadas de classe alta, com títulos como Conselhos para Esposa Solteira e Mãe ou O Casamento Divino. Estes nem sempre foram tão puros e inocentes quanto os títulos sugeridos. Alguns continham guias gráficos de como fazer, juntamente com dicas sobre dar e receber prazer. Alguns até continham ilustrações sugestivas, e isso permitiu que as mulheres usufruíssem da excitação sem o risco de serem envergonhadas pela sociedade. Muitas dessas publicações venderam muito bem, especialmente em Londres. Enquanto as senhoras eram ativamente desencorajadas a falar sobre as relações íntimas, ainda existia uma enorme pressão social sobre elas para parecerem atraentes para os homens. Especialmente se elas estavam procurando marido ou possuíam alguns anos de casamento. E assim como hoje, não faltaram dicas e dicas de como atrair e apelar para os solteiros. A maquiagem era essencial, assim como o perfume e rotineiramente apimentar no uso de suas roupas. Com espartilhos e até sutiãs puxap eram essenciais para as moças. Os primeiros sutiãs de flexão se tornaram comuns na década de 1860. Então os cavalheiros que tinham uma parceira com seios fartos e levantados eram um sinal de saúde e desejo na época. Na década de 1880, os saltos entraram na moda, permitindo que as mulheres fizessem suas pernas parecerem mais longas e esbeltas. Vestidos mais ousados com decotes mais profundos se tornaram comuns nos bailes da sociedade e o tempo todo as mulheres deveriam fazer um esforço para remover todos os pelos do corpo e assim se assemelharem às estátuas de mármore liso da antiguidade. Tudo para ver o prazer dos homens, é claro! A lenda urbana de que os médicos vitorianos inventaram brinquedinhos femininos enquanto estavam cansados de tratar manualmente as mulheres por histeria é exatamente isso, uma lenda. Na verdade, as mulheres da era vitoriana realmente se beneficiaram com uma onda de brinquedos pessoais inventados no mercado, muitos deles originalmente destinados ao uso dos homens, a exemplo das ferramentas de massagem. A historiadora Kate Lister, especializada em práticas sexuais históricas, revelou que não demorou muito para que esses inocentes auxílios médicos fossem transformados em brinquedos bastante cobiçados. Ainda bem que as mulheres do século XIX não eram tão bobinhas como pensávamos, apesar do machismo, aos poucos foram ganhando seu próprio espaço. Então, gente, o que acharam do vídeo de hoje? Escreva aqui nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!